Música Vamos lá que o programa da comunidade está começando, são 11 horas e um minutinho Se não tiver essa desconcentração no início do programa, não é programa, né? A gente tem que ter essa descontração, né? Olha o outro ali, gente, procurando os óculos, gente Esconde os óculos dele Vai ter óculos no fim de semana, não? Não vai ter óculos no fim de semana Vamos lá, partida Música E o Rayan aparecendo, é isso mesmo Corta pra cá Então o seu som bate no Rayan, Robin? O Rayan, Robin? Olha o Rayan mandando o Valdir pegar o retorno Coitado do Valdir, vou voltar no papel que é serviço, né Valdir? Não tem jeito Gente, seguinte, podia pelo menos pegar uma, sei lá Batgirl, alguma coisa Não sei o que o Rayan tá procurando, ele tá procurando aí, Rayan Não, acho que ele tá te enganando, cara Tipo... De novo? De novo? De novo? Ele saiu triste, dizendo de novo, tá me enganando de novo O que é que tu quer, Gesiel, com o Rayan? O que é que tu quer, Gesiel, com o Rayan? Só sem criatividade É um pessoal muito sem criatividade, esse pessoal daqui, olha Nada a ver, isso aqui foi da minha querida Julieta Câmara Julieta Câmara usou no domingo comigo e eu quis muito Tá bom, já deu, já, já, tá bom, já Tá que eu não sou palhaça de vocês, não Já deu que eu não sou palhaça de vocês, não O programa da comunidade tá começando Participa com a gente, 3307-3951-3307-3952 Nosso WhatsApp também tá conectado com você Mande sua mensagem, mande seu recado Que a gente tá aqui esperando por você E o programa é feito pra você Fique ligado no que é destaque no Agora de Hoje No programa de hoje, a gente traz a prisão de quatro pessoas envolvidas na morte de uma mulher de 23 anos E de uma criança, o Renan, de 10 anos, que morreu no Novo Aleixo No ramal do Brasileirinho, os moradores reclamam da falta de pavimentação E da dificuldade de transporte escolar das crianças da comunidade Em Nova Olinda, um trator perde o controle e cai no Rio Madeira Que prejuízo! Jackson Salvaterra traz os detalhes E hoje é sexta-feira, a Bárbara Mitoso traz aquela dica da Manaus Moderna Como comprar um bom peixe pro fim de semana E tem também o talento da comunidade Banda Quebradeira Manaus, que vem lá da Lagoa Azul Tudo isso e muito mais agora, no programa da comunidade, que já começou A gente já começou, eu já tô esperando pelo seu contato, pela sua ligação e pela sua participação pelo WhatsApp Alô, você que tá ligado com a gente pelo Facebook Vamos trazer rapidinho a Bárbara Mitoso ao vivo Que ela tá lá na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros E vai trazer informações sobre a prisão dos responsáveis pela morte da criança, Renan Do menino Renan, de apenas 10 anos Bárbara Mitoso, é com você! Olá Márcia, bom dia, bom dia pra você que acompanha o programa agora É isso mesmo, Márcia, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar a coletiva A imprensa, onde o delegado Paulo Martins vai falar com a gente Sobre a prisão desses quatro homens Porque o detalhe, Márcia, nesse mesmo dia No dia 9 de janeiro Não foi só o Renan, o Renan Souza Gama De apenas 10 anos de idade que morreu Aí infelizmente com uma bala perdida Por conta aí dessa briga de tráfico de drogas Uma outra mulher de 23 anos Identificada como Valcimara Ela também foi morta Só que ela foi torturada E executada por esses homens Daqui a pouquinho eu trago mais informações Volto com você Obrigada Bárbara Mitoso que está na cidade Como nossas outras equipes de reportagem Trazendo informações ao vivo pra você Que tá aí do outro lado acompanhando o programa Mante sua denúncia, faça sua reclamação Participe com a gente pelo Facebook Pelas nossas redes sociais E a gente tá aqui ligado com você Esperando por você que tá aí do outro lado Fazer o programa junto com a gente A gente começa o programa da comunidade Além, claro, das informações que a Bárbara Mitoso Trouxe pra gente Trazendo um pedido de ajuda A ajuda é pro pequeno João Paulo A gente vai conhecer a história dele Luiz Paulo Uma criança que nasceu com hidrocefalia E que hoje tá precisando Da colaboração e da solidariedade das pessoas E principalmente ele precisa conseguir Uma cadeira equipada Pra poder se locomover A gente vai ver agora na reportagem Rodo VT Olá Márcia, nós estamos aqui no conjunto residencial Viver Melhor 3 Aqui na zona norte de Manaus Pra contar a história do Luiz Paulo O Luiz Paulo, ele tem 11 anos de idade E desde que ele era criança Ele nasceu com uma deficiência Ele possui paralisia cerebral E hidrocefalia Ele não fala, ele não enxerga E ele também não anda Mas ele ouve e ouve bem Você vai conhecer essa história Márcia, pela seguinte questão O Luiz Paulo, ele tá precisando de uma ajuda Ele precisa de uma cadeira Pra poder se locomover A mãe dele possui grandes dificuldades De locomoção para o médico Até mesmo para o lazer Do Luiz Paulo E a gente conta essa história A partir de agora No programa da comunidade Luiz Paulo é filho caçula de Rosiane Ela hoje agradece a Deus Por ter conseguido esse apartamento Depois de passar vários anos Vivendo de aluguel A dona de casa mora com o marido E mais três filhos Entre eles, o pequeno Lulu Luiz Paulo foi um presente que Deus me deu Que eu não posso transferi-lo pra ninguém Quando eu engravidei do Luiz Paulo Eu trabalhava Quando eu descobri que o Luiz Paulo era assim Eu senti o meu chão se abrindo Eu não sabia pra onde eu ia Eu tive depressão Eu não conseguia aceitar o Luiz Paulo Desse jeito Não conseguia Eu tive muita dificuldade Chorava muito Sofria muito Chorava muito Sozinha E perguntava muito pra Deus Por que eu? Por que eu? Por que eu? E um dia na Fada Onde ele fazia fisioterapia Uma mãezinha se aproximou de mim E eu tava chorando muito Porque o Luiz Paulo tava fazendo fisioterapia E ele tava gritando lá dentro E eu chorava lá fora E aquela mãe não chora Ela disse Não chore Não é o Luiz Paulo que é especial É você Se você for perguntar como é a história de uma mãe com uma criança especial Nós não temos história Nós vivemos a história dos nossos filhos Nós vivemos a vida deles Uma mãe Uma mãe de uma criança normal A criança vai falar tudo pra ela Onde dói O que ela tá sentindo Eles não Eles nós temos que adivinhar Nós temos que aprender o choro Nós identificamos pelo choro Então eu sei o choro de fome Eu sei o choro de dor Rosiane não desistiu E mesmo com as dificuldades Foi em busca de uma saída A família até conseguiu uma cadeira de rodas para a criança Mas o equipamento não serviu O Luiz Paulo tirou as medidas Ele tava com uma cadeira que já tava muito pequena Eu fui fazer Tirar a medida dele Lá na colônia Tonha Aleixo No ano de 2015 Ele tirou as medidas Tudo direitinho Só que a cadeira Veio chegar em 2018 Três anos depois O Luiz Paulo já tinha crescido Portanto a cadeira que chegou O Luiz Paulo não serviu A maior necessidade de se ter uma cadeira nova para o Luiz Paulo É para que ele possa se locomover Principalmente para as suas consultas de acompanhamento Que acontecem de seis em seis meses Por não ter o equipamento adequado Muitas das vezes a locomoção é feita dessa maneira Com a mãe o carregando no colo Mateus ajuda a mãe a tomar conta do irmão Superando todas as limitações Quando eu descobri que o Luiz Paulo ia ser assim Eu queria trabalhar Tinha sonhos Meu mundo desabou Eu me separei do pai dele O Luiz Paulo ele é muito amado Não importa a maneira que Deus me deu meu filho para mim O Luiz Paulo é a melhor coisa que Deus me deu É meu amor incondicional Se você perguntar se eu sou feliz Sou Eu acordo Eu durmo e acordo todos os dias Porque eu sei que o Luiz Paulo está ali Para me cuidar dele Para me dedicar o meu melhor de mim para ele E olha Essa mãe que disse para você Mulher Mãe do Luiz Paulo Que você era especial Tu é mesmo Viu mulher Deixa eu dizer uma coisa É muito fácil para a gente enfrentar o problema A vida da gente do jeito que é A gente sem uma criança especial em casa Sem ninguém dependendo da gente Sem ninguém dependendo 100% da gente Como o Luiz Paulo depende da mãe Depende de toda a família É muito fácil Difícil é fazer o que tu faz Difícil é ser mulher Como você é De assumir o teu filho E segurar o papo com ele Pedindo ajuda Atendendo Fazendo o todo possível Para que ele tenha uma melhor condição de vida Levando para a fisioterapia Levando para os médicos Isso aí é ser mãe de verdade Como meu pai diz Meu pai sempre disse para mim Tem mulher que nasceu para parir E tem mulher que nasceu para ser mãe Tu nasceu para ser mãe Em caixa alta Com todas as letras maiúsculas Como a minha tia Elza Que também é mãe em caixa alta Ela é mãe em caixa alta Com todas as letras no maiúsculo Ser mãe com os filhos todos Sem nenhuma necessidade especial Sem nenhum tipo de deficiência Não é tão fácil Mas é mais fácil do que ser mãe assim Porque essa é mãe com caixa alta E se você quiser ajudar A mãe do Luiz Paulo E quiser ajudar o Luiz Paulo Entre em contato pelo 99257-9859 O Luiz Paulo hoje Precisa da cadeira Para poder se locomover A gente viu que por causa Da morosidade do fornecimento Da cadeira pelo poder público Quando a cadeira chegou O Luiz Paulo não podia mais usar a cadeira Porque o Luiz Paulo cresceu Era uma criança É uma criança Ainda cresceu E não pode mais usar a cadeira Hoje ele precisa de uma outra cadeira Dentro das medidas Que atenda o Luiz Paulo Dentro das medidas Que ele tem hoje E se você puder ajudar Entre em contato pelo 99257-9859 99257-928-9859 E se não conseguir falar Pelo contato da mãezinha do Luiz Paulo Entre em contato com a gente Pelos números O 3307-3950-51 ou 52 E pelo nosso WhatsApp Qualquer forma de ajuda É bem-vinda Para poder colaborar Com a vida da mãezinha do Luiz Paulo Tá bom? 11 horas e 13 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade Obrigada pela audiência Mande sua reclamação Mande sua denúncia também Para a gente Que a gente está aqui Esperando por você Que está aí do outro lado Para fazer o programa Junto contigo Olha só, gente Manaus vai ganhar Neste ano Agora O primeiro parque temático E ecológico Adaptado para receber O público formado Por pessoas com deficiência Por pessoas com necessidades especiais O objetivo é trabalhar A educação ambiental Nessa população Porque a inclusão É inclusão E é inclusão Em todas as esferas Até para cuidar Do meio ambiente Samara Maciel Traz as informações Para a gente Vai, Samara Do alto podemos ver A área verde Com 27 mil metros quadrados Onde será construído o bosque O espaço fica no bairro Parque 10 No terreno pertencente Ao Instituto de Proteção Ambiental Do Amazonas O IPAAM O foco das atividades Estará na educação ambiental E formação de agentes ambientais mirins A ideia é construir um espaço Onde tenha passarela Identificação Informação E uma série de outras condições Que favoreçam a ação pedagógica De valorização do meio ambiente A entrada do bosque É exatamente aqui Onde vai ser construída Uma passarela Que vai dar acesso A espaços que ficam dentro do bosque Toda a estrutura Vai ser adaptada Para receber pessoas com deficiência O projeto Ele começa a ser implantado Em março E a expectativa É que o bosque Seja inaugurado Em julho deste ano A Polícia Federal Doou lotes de madeiras Repreendidas E todos serão Pedagogicamente identificadas Com o histórico da apreensão Por exemplo Esse tipo de coisa Vai servir também Como uma ação pedagógica De informar De onde veio essa madeira Por que essa madeira está aqui Por que ela foi utilizada aqui Os visitantes Vão poder observar Animais Vegetais E o engarapé O bosque Vai ter até tirolesa E o melhor Tudo será gratuito Porque para incluir de verdade Tem que ser gratuito Senão a gente nem vai A gente gosta do 0800 A gente gosta do 0800 Tem que ser gratuito Para poder incentivar Porque já é difícil A gente assimilar Essa educação ambiental Essa educação de cuidado Com o meio ambiente Preservação ambiental Para poder facilitar Essa inclusão E a educação ambiental Ao mesmo tempo O poder público Tem que facilitar E a gente precisa Mais do que qualquer outro Estado Da federação Mais do que qualquer outro Estado no Brasil O Amazonas tem que cada vez mais Fomentar esse tipo de trabalho O trabalho de inclusão social E o trabalho de inclusão De pessoas Com e sem deficiência Na preservação do meio ambiente Quanto mais projetos existirem Voltado para essa preservação Melhor para a gente Melhor para o Amazonas Que a gente mantém A nossa floresta Cada vez mais em pé Olha esse contraste Desse verde com o concreto Desse meio ambiente Da gente sendo criado E construído No meio da floresta Que amor que é isso Esse é o nosso Amazonas É assim que funciona E olha ainda nessa vibe A gente está meio emocional aqui Sexta-feira é dia de música Daqui a pouco A gente vai ter o talento Da comunidade aqui Mas a gente está nessa vibe De trabalhar com o meio ambiente Trabalhar com a inclusão De fazer o trabalho Das pessoas Que sempre estão ali Voltadas para O cuidado com o próximo Com a solidariedade E quando a gente fala Do próximo A gente fala das pessoas Dentro desse meio ambiente E fala de projetos E a gente quer falar agora Do projeto Ringbox Ele foi idealizado Pelo esportista Pedro Nunes Que morreu em junho De 2019 E olha O projeto está com inscrições Abertas para agora 2020 Lá na Zona Leste Vamos ver No ringue Talentos de várias idades Se dividem em treinos pesados Ludo em veio da Venezuela E já se tornou destaque Nos rings brasileiros O ringbox foi muito influente O professor para mim Na minha vida Quando eu cheguei aqui Por exemplo Cheguei Se numa oportunidade Não tinha nada E a primeira oportunidade Que cheguei aqui No Brasil Foi aqui no ringbox mesmo Me aceitaram Como uma família aqui Que são Então eu acho Muito importante isso Me ajudou A progredir como pessoa Aprender muitas coisas Além do box Aprender muito Da língua E Interagir com as pessoas também No ringbox O lutador encontrou A oportunidade Que ele tanto buscava A oportunidade é dada Tanto para os jovens Quanto para os sênios É só vestir as luvas E partir para o ataque A partir do dia 3 de fevereiro A partir das 19h Vamos começar Nossas aulas Além das aulas Vai ter a matrícula É uma foto 3x4 Comprovante de residência De segunda a sexta A partir das 19h As 21h Os alunos São a partir dos 12 anos Tanto masculino Como feminino Kleber está no projeto Há mais de 5 anos Do ringue Ele conquistou Muito mais do que medalhas Ganhou uma família Fiz com amigos Entendeu? Muito pessoal Muito legal Entendeu? E até hoje Eu estou aqui Firme e forte O projeto é aberto ao público Ficou interessado? Então está na hora De responder com um sim gigante Ao convite dessa galera Vem entregar com a gente Aqui no Rivo Aí a meninada que é braba Que fica querendo dar uma de valente em casa E a mãe fica lá Criou Limpou o cocô Curou a assadura Ficou a noite acordada Dando remédio E aí a meninada hoje Quer ser valente Vai ser valente lá no ringue Extravasa a tua valentia no ringue Porque em casa é só amor Tá? Mesmo quando a mãe está indignada Chateada, gritando Tem que ser só amor Tá bom? Porque tu acabou de chegar no mundo A mãe já está no mundo Então tu não quer chegar no mundo Vai sentar na janelinha Não vai sentar Tem que conquistar A janela é uma conquista Tá bom? Vamos lá Emerson Santos Está pronto Emerson Santos? Vamos lá Emerson Santos Com o nosso Minuto Oferta Emerson por favor Traz o meu sininho Tá bom? Emerson Santos Minuto Oferta Tô na tela O sino Mas olha o sino Eu estou diretamente do centro de Manaus Aqui ó Olha aí ó Tropical Multiloja No verdadeiro Volta às Aulas Janeiro está acabando né Meu amigo e minha amiga E você ainda não comprou O material do seu filho E da sua filha O que você está esperando Corre pra cá Aqui é o lugar Aqui é o lugar mais completo Da cidade Onde você vai encontrar Toda a lista De material escolar E promossa É por isso que a loja está lotada Todo mundo comprando Aproveitando Economizando os quatro cantos Da cidade de Manaus E também interior do Amazonas Comprando aqui na Tropical Multiloja Da Praça Terreiro Aranha No centrão de Manaus Agora taca aqui na tela Olha só Essa mochila aqui Que o nosso modelo está segurando Ah é o Felipe Olha aí Custa a pena R$19,90 Senhoras e senhores Todas as cores Pra você comprar E aproveitar Né que tá barato Falei pra você R$19,90 Essa mochila Que você vai encontrar Na Tropical Multiloja Já vou comprar Com meus sobrinhos Felipe Bom dia meu amigo Tudo bem? Bom dia Eu também tô comprando aqui Você me pegou no flag Tá comprando também Também Olha aqui ó Esse caderno aqui ó De broxurão 60 folhas 1,60 Esse aqui 1,60 Quantas folhas? 60 folhas Tá barato E esse aqui? Esse aqui é 10 matérias R$7,90 Só R$7,90 Só R$7,90 10 matérias Capa dura Né E capa bonita Isso mesmo Vai pro Santamundo Comprando, Aproveitando E economizando Vem cá Olha aí ó O movimento da loja Você pode trazer também Os seus filhos Sua família Trazer a lista também Isso é importante né Isso Esse ano tem muita lista complexa Vários outros itens Que não são de material escolar Mas a gente fez de tudo Pra atender Inclusive lixa Coisas de armarinho De artesanato A gente tá conseguindo atender 99% Então não perde tempo Você vai conseguir encontrar Praticamente tudo aqui dentro E as formas de pagamento? A forma de pagamento A gente trabalha com a vista Três vezes no cartão E agora a gente tem um crédito fácil Que é o Curediado da Tropical Você pode estar chegando aqui com a gente Fazendo uma análise Basta o RG e o celular Pronto É fácil Já saí daqui com 350 de limite Já compra o material dos meninos todo Isso mesmo É o seguinte Daqui a pouco eu volto Que eu vou também Para observar aqui As ofertas e promoções Pra você É claro Aproveitar todas as ofertas e promoções Da Tropical Multiloja Daqui a pouco eu volto Com mais ofertas 11 horas e 21 minutos Obrigada E de repente Não mais que de repente Rapidamente Vamos com a Bárbara Mitoso Ela que está ao vivo Lá na delegacia Especializada em homicídios e sequestros Bárbara Mitoso Acompanha agora a chegada De um dos envolvidos Vai Bárbara De uma jovem de 26 anos 23 anos E do menor Renan De 10 aninhos Os dois foram assassinados Do novo Aleixo E a suspeita da delegacia Especializada em homicídios e sequestros É que esses aí Esses quatro Sejam envolvidos Estejam envolvidos Na morte dessas duas pessoas Lembrando que a mulher Foi morta Depois de ser torturada O que acende Denota Tem um indicativo ali De envolvimento Com o tráfico de drogas Porque o tráfico de drogas Ele acaba assim Enche a tela Põe as imagens de lá Gesiel Não dá pra gente colocar As imagens de lá Coloca as imagens do vivo É mais importante Porque minha cara aqui Vamos mostrar o pessoal Da delegacia Que está lá trabalhando E apresentando as informações Para toda a imprensa Que está lá reunida A Bárbara Mitoso Vai já entrar Trazendo outros detalhes São quatro envolvidos Nas mortes das duas pessoas Lembrando que o Renan Infelizmente ele foi atingido Depois de um tiroteio Que teve no novo Aleixo E a suspeita É que esses homens Que foram presos agora Esses envolvidos Têm o envolvimento Com o tiroteio Que matou o Renan E envolvimento Na morte da mulher Que foi executada Foi morta Depois de ser muito torturada Mais uma vez A gente traz ali O envolvimento da mulher No tráfico de drogas Ela que vai se empoderando E infelizmente Se empodera negativamente Umas trabalham honestamente Brigam Por mais espaço No mercado de trabalho E outras infelizmente Enveredam pelo mundo do crime Você viu ali O Renanzinho Coitado Dez aninhos só A vida dele foi levada Foi tirada Desse mundo Por causa da atuação Criminosa de bandidos O delegado da especializada Fala nesse momento Corta pra lá Vai, Gesiel Indivíduos que estão Praticando Os crimes de homicídio Estão numa Como nós sabemos Guerra entre facções E Não foi diferente Esses indivíduos Estão envolvidos Ontem nós Desde ontem Nós estamos na rua Fizemos cinco prisões Relacionada A uma organização criminosa Eles Sequestraram Uma vítima Do sexo feminino Levaram ela A um determinado local Torturaram Pra ela falar Quem estava vendendo droga Na área da zona norte Exatamente a área Onde a criança Foi baleada A criança de dez Dez, salvo engano Dez, onze anos Ele de posse Das informações Que eles queriam Mataram A moça E aí No final da tarde Vieram ao local Na tentativa De matar os rivais Estão vendendo droga No local E eles Se depararam Com duas pessoas Saíram atirando A erro Balearam Duas pessoas No local Ainda Essas duas pessoas Sobreviveram Ao ataque Mas foram baleadas Foram ouvidas Aqui na delegacia E posteriormente Nesses tiros Que eles deram Bastantes tiros No local Acabaram atingindo A criança de dez anos Que veio a óbito No local Depois Depois desse crime Nós passamos A investigá-los A equipe da zona norte Juntamente com a equipe Da zona leste Doutor Charles Estava à frente Da investigação Doutora Linda Glaucia Também E aí Juntamente com toda A equipe Da delegacia De homicídios Expediente Identificamos Alguns deles Inclusive Dois estão Foragidos Além De cinco Estão foragidos Conseguimos Identificá-los E agora Estamos aí Pedindo o apoio De vocês Inclusive Para divulgar A imagem Desses dois Foragidos Mas felizmente Cinco deles Já estão Fora de circulação Todos Participaram Deste bárbaro Crime Desses dois Bárbaros Criminais Estão respondendo Por dois Homicídios Consumados E duas Tentativas De homicídio Então a gente Vê aí A periculosidade Desses indivíduos Todos já Tem passagem Pela polícia Né Então Um excelente Trabalho Feito Mais uma vez Pela delegacia De homicídio Mais uma vez Doutor Charles Com a sua equipe Doutora Linda Glaucia Também com a sua equipe E todos envolvidos Na operação Né Então Queremos agradecer A participação Dos colegas A participação Da imprensa E dizer que Continuamos trabalhando Continuando Pedindo o apoio Da população Pedindo o apoio Da imprensa Para nos ajudar E sabemos Que é difícil Essa guerra Está constante Entre essas facções Rivais Mas a gente Está trabalhando Doutornamente E vai tirar Grande parte Desses indivíduos Que insistem Em praticar crime De homicídio Na cidade E vamos tirar De circulação Delegado Delegado Então Essa é uma preocupação Da delegacia De homicídio Não só Prender Quem está Executando E se Quem está Mandando Fazer os crimes Então Então são Pessoas Que estão Sendo Identificadas Pessoas Inclusive De dentro Do sistema Prisional Vocês Puderam Perceber Agora Com a entrada Mais um Edivíduo Que está Vindo De dentro Da penitenciária Que também Estava envolvido Nesses crimes Vocês perceberam A chegada De um deles Ele vai ser Utivado Agora no cartório Então a gente Percebe Que gente De dentro Do sistema Prisional Também Está dando Ordem Para que Homicídios Aconteçam Aqui fora Da Aqui Na capital Amazonense E a gente Está identificando Essas pessoas E posteriormente Também Nós iremos Representar Pela prisão Preventiva Deles Mesmo Eles já Estando Presos Eles vão Responder Por todos Esses crimes O Vinícius Chegou Agora É um Dos principais Pistoleiros Exatamente Doutor Charles Ele irá Detalhar Mais Essa operação Tá É uma Operação Complexa Porque envolve Duas zonas Da cidade Duas maiores Zonas Da cidade Zona leste Zona norte E o doutor Charles vai detalhar Como é que foi O desenrolar Dessa operação Tá Que foi exitosa Com cinco presos Como eu falei E dois estão Foragidos Olha só Marcia A gente escutou Agora o delegado Paulo Martins E agora a gente Vai ouvir O delegado Charles Que vai falar Sobre a operação Que resultou Em cinco prisões É um prazer Falar com vocês Como nosso titular Já colocou Principalmente Informando a população Sobre o trabalho Da polícia As investigações As investigações Iniciaram logo Que nós tivemos A informação Do crime Da Valcimara Ela foi morta Numa área De riprap Ali no Tancredo Neves Logo a gente Percebeu As primeiras informações Que ela havia sido Torturada Isso foi Foi fácil De perceber Pelas circunstâncias Em que ela foi encontrada Então a gente Já tinha a informação De que alguém Queria tirar Alguma coisa dela Passamos então A investigar o caso E fomos Surpreendidos Já naquela tarde Do mesmo dia Se eu não me falo A memória No dia nove Com um ataque Que ocorreu Que acabou Vitimando A criança Renan Passamos então A investigar Os dois casos Conjuntamente Zonas Norte e Leste E percebemos Que os grupos Eles tinham Coincidências Os casos Tinham coincidências A partir daí A gente começou A traçar O perfil Das vítimas E descobrimos Que a Valcimara Teria sido ameaçada Um dia antes Por um grupo Desses Foi uma guerra De facções Esses crimes Ocorreram Em meio a essa guerra Ela tinha sido Pega Tinha sido ameaçada E naquela noite Naquela madrugada Do dia nove Foi sequestrada E morta Conseguimos identificar A maioria dos suspeitos Nós hoje temos Sete suspeitos Nós vamos divulgar Para a imprensa O nome de seis Porque um É para não atrapalhar As investigações E ontem Nós defragamos A operação Escudo E a gente chama De escudo Porque é um escudo De proteção É a polícia Mostrando a sociedade Nós estamos aqui Nós estamos aqui Para proteger As pessoas de bem Da nossa capital Do nosso estado Conseguimos Uma exitosa Exitosas prisões Conseguimos prender Cinco pessoas Uma outra Que não tem envolvimento Nesse caso direto Mas também tem envolvimento No homicídio Que ocorreu na zona leste No dia 3 de janeiro No qual foi vitimado O Alexander Foi aqui na rua 13 de maio No Tancredo Neves Então Colocamos a operação Na rua Justamente para isso Para a população Ver que a delegacia De homicídios A polícia civil Do estado Está atuando Mesmo com todas As dificuldades A gente está aí Buscando resolver Os casos E trazer Os suspeitos À justiça O Alexander No caso da Balsimara E do Renan São seis envolvidos Exatamente Seis envolvidos Ao todo São Na operação toda São oito pessoas Envolvidas Seis no caso Sete No caso da Balsimara E mais um Que foi agora Nesse caso Do dia 3 Que vitimou o Alexander Doutor E a Balsimara Ela teria algum envolvimento Com o tráfico de drogas Por isso ela teria sido Torturada e morta? Durante as nossas investigações Nós tivemos a informação De que ela Já teria participado Do crime De tráfico Então ela já teria Inclusive ela morava Na área do Novo Aleixo E teria se mudado Para a área do São José Isso fez com que A facção criminosa Rival que atua No São José Desconfiasse Que ela estava Levando informações De um grupo Para o outro Por essa questão Eles a sequestraram Torturaram Para saber a informação Do outro grupo E no final daquela tarde Para vocês verem A audácia desse povo Foram lá E atacaram Aquela população Vitimando infelizmente A criança Dá para saber Quem atirou no Renan? Essa é uma parte Que a perícia vai dizer Algumas armas Foram recolhidas Logo depois Eles foram presos Um dos suspeitos Foi preso logo depois Com armas compatíveis Com a utilizada Nos dois crimes Mas isso aí É a balística Quem vai dizer Se foram essas armas Mesmo que foram utilizadas Delegado Vocês chegaram a ver Um vídeo Mostrado A hora da execução Márcio Inclusive um vídeo Foi divulgado Mostrando a execução Dessa Valcimara É sobre isso Que o delegado Fala agora Dá para a gente Perceber a crueldade Deles No fato Infelizmente São pessoas Que não demonstram Qualquer tipo De apreço Pela vida humana E Utilizamos o vídeo Mas ele não mostra Muita coisa Ele mostra apenas A fala Os disparos E a fala De um dos executores Doutor Vinicius Estava no sistema Prisional Ele foi preso Dois dias depois Do ataque Dois dias depois Do ataque Foi preso com armas E a gente conseguiu Descobrir isso E essas armas Serão utilizadas Para a gente Fazer a comparação Doutor E os dois homens Que foram baleados Eles de repente Eram os alvos Das pessoas Que foram Não tem como dizer Se eles eram Os alvos Eles estavam no local No momento do ataque Então eles foram Baleados Por estar no local A gente Entende que qualquer Pessoa que estivesse lá Naquele momento Correria o risco De ser atingida Porque eles chegaram lá Para tomar o local E eles iriam atirar Em qualquer pessoa Então no caso Ali onde o Renan Morava próximo Teria sim um ponto De drogas Seria o alvo deles Essa informação Nós não temos Essa informação Eles conseguiram Com a vítima Nós não podemos Confirmar se ali É um ponto de tráfego Eles torturaram E ela falou Esse local E eles aí Foram fazer Essa situação E esses dois homens Que foram baleados Ok, olha só Márcia Então a gente A gente acompanhou Agora a coletiva A imprensa Doutor Paulo Martins Doutor Charles Também falando Sobre esse caso Que a gente já relatou Aqui no início do ano Infelizmente chocou Inclusive a população toda Porque foi Uma bala perdida Que atingiu Essa criança De apenas 10 anos Que estava brincando De bicicleta Ali no bairro Novo Aleixo E infelizmente Foi atingida Por conta dessa briga Em relação ao tráfico De drogas E agora vem Essa nova informação Que por conta Das investigações Da polícia Que Valcimara A Valcimara Santos Na verdade Ela foi também Atingida Ela foi também Vítima aí Com relação ao Tráfico de drogas Então realmente É lamentável Isso que a gente Vem relatando Constantemente A gente vai Tentar aqui Falar com o Delegado Charles Para a gente Um pouco mais Sobre esse caso Delegado Nós estamos ao vivo No programa agora Muito bom dia Seja bem-vindo E falando sobre isso É muito triste Saber que Infelizmente O tráfico de drogas Tem feito cada vez Mais vítimas E pessoas inocentes Como é o caso Do Renan É Infelizmente É um caso Difícil da gente Estar aqui noticiando Nós temos que noticiar Mesmo com as dificuldades Agora de não poder Mostrar o rosto Mas nós temos que mostrar Para a população Que a polícia Mesmo com isso Continua atuando E que mais um caso Está praticamente resolvido É um grupo criminoso cruel Nós já havíamos Prendido Alguns desses Desses indivíduos No passado Também por homicídio E agora Novamente Estão de volta Ao sistema prisional Alguns deles Vão ter Dois mandados De prisão Um temporário E um preventivo Além De toda a investigação Então a gente Assim mostra Para a sociedade Amazonense Que a delegacia De homicídios Que a polícia Civil Continua atuando Mesmo com todas as dificuldades Nós estamos na rua Para levar a melhor Sensação de segurança Para a população Agora delegado Como que vocês Conseguiram chegar A essas pessoas A gente sabe Que a gente Inclusive falou Sobre esses casos No programa Como que vocês Conseguiram chegar A lá Nós Principalmente Conseguimos Decifrar A vida das vítimas Principalmente No caso Da Val Cimara E aí A partir daí A gente descobriu Que ela teria Sido ameaçada Um dia antes Conseguimos Descobrir Quem foram Esses ameaçadores E partimos Daí Para identificar Todos eles Soubemos Do ataque Que teve A tarde Do dia 9 Que vitimou O Renan Entramos em contato Com a nossa colega Aqui da delegacia Somamos Esforços E aí Conseguimos Identificar Todos os envolvidos Obrigada Pelas informações E pela sua participação Márcia Olha A gente vai conseguir As imagens Das pessoas Que estão foragidas Para poder mostrar No programa Mostrar durante A programação Da TV em tempo Para que a população Possa ajudar A polícia A poder prender Essas duas pessoas Eu falei ainda agora O nome da Valcimara Da vítima Que morreu Poxa Travou Valcimara Cruz Valcimara Cruz É o nome da mulher A gente está Compreendo as imagens Trazendo as informações Para você Que tem do outro lado Da Bárbara Mitoso Ao vivo Na delegacia Especializada Em homicídios e sequestros Parabéns A polícia Mais uma vez A polícia civil Parabéns A todos os investigadores Que Desvendaram Esse crime Esses crimes Tão rapidamente Lembrando que Traficante não tem Que matar pessoas Não tem que matar ninguém E também não tem que matar Quem está envolvido No tráfico de drogas O traficante não tem esse poder Ninguém tem o poder De tirar a vida de ninguém Só tem um ser Nesse mundo inteiro De outras galáxias E do mundo todo Que pode tirar a vida de alguém Que é Deus Ele sabe a hora certa Do nosso trascimento É a hora certa Da nossa morte Ninguém mais pode ter esse poder Homem nenhum no mundo Pode ter esse poder É por isso que sempre falo aqui Que sou contra a pena de morte Mas sou completamente favorável A pena de prisão perpétua Tem gente que não tem condições De viver em sociedade Em momento algum Não nessa vida Talvez em outras vidas Mas nessa vida Tem gente que não tem condições Como é o caso do traficante Que desvirtua E sai matando as crianças Que não tem nada a ver Com as escolhas Desses bandidos criminosos Que saem acabando Com a vida de todo mundo Acaba com a vida de mães Porque tem que enfrentar Os filhos usuários de drogas Dentro de casa Acaba com a vida da sociedade Acaba com a vida de todo mundo Então esses indivíduos Essas pessoas Precisam ficar separadas Da sociedade Refletindo sozinhas Refletindo com eles mesmos Para ver se eles conseguem Conviver com eles mesmos Porque eles não conseguem Nem conviver com os próprios pensamentos É por isso que sai cometendo Crime por aí A Valcimara infelizmente Estava envolvida Já no tráfico de drogas Na criminalidade Em outro momento Tentou se livrar Saiu Não sei se mudou a vida dela Ou não Mas infelizmente Ela acabou sendo Torturada e executada E o Renan Que não tinha nada a ver Com essa sujeirada toda O Renan Que não tinha nada a ver Com essa imundice Dessa vida desgraçada Que esse povo escolheu Acabou indo No bolo Do tráfico de drogas E acabou tendo a vida dele Retirada Né? Dessa vida Então enfim Oito são presos Quatro vão ser presos De novo que estão presos Na penitenciária Já estão cumprindo pena Na SEAP E outros quatro Vão fazer visita agora Pra poder É... Cumprir ali O... Pagar o que deve Pra sociedade É... São 11 horas e 39 minutos Que fotos são essas Daninha? Fotos dos foragidos Podemos então Divulgar as fotos Dos foragidos Porque a gente não pode Mais divulgar A foto A polícia, né? Faz um trabalho Não pode mais prestar contas Com a imprensa Mas foragido A gente pode divulgar Encha a tela Com a foto dos foragidos Você sabe quem são essas pessoas São procuradas Pessoas de alta periculosidade Esses indivíduos Que você tá acompanhando aí Arthur Muniz Guimarães É um dos foragidos A polícia paga A polícia está garantindo Total sigilo A gente tá vendo ali Não tá pagando recompensa não, tá? A recompensa A gente se vê livre Dessas pessoas na sociedade Essa é a recompensa Não precisa de dinheiro O que a gente quer É que essas pessoas sejam presas O outro é o João Paulo da Silva Quintinho Que também tá sendo procurado Pela polícia Envolvido na morte Do pequeno Renan De 10 anos E também envolvido Na morte Da Valcimara Cruz Foi feito o serviço Da imprensa? A gente tá fazendo Nosso serviço? Estamos fazendo Nosso trabalho Trabalho é pra isso A imprensa serve é pra isso Pra poder mostrar A cara de bandido Pra que o bandido Seja preso E se você sabe onde ele tá Liga pro 181 E sabe o que é o melhor? Aqui, aqui Sabe o que é o melhor? Você não precisa se identificar Você não precisa se identificar Você não precisa nada Só diz onde eles estão O que? Repita Vou repetir aqui Só de raiva Aqui, aqui Você não precisa se identificar Precisa dizer que você é Liga pro 181 Conta pra polícia Que a polícia vai lá E ó Prende eles Tá bom? Pronto Dei o recado 11h40 aí Emerson Santos Minuto Oferta Vai Pois é, Márcia Eu estou de volta Aqui diretamente Da Tropical Multiloja Senhoras e senhores A lista do material escolar Mais completa Da cidade Você tem que comprar Produtos de qualidade Pro seu filho Viu? Produtos que tenham O selo do Inmetro E mais Você não vai dar Qualquer coisa Pro seu filho Então material escolar De qualidade Essa loja A Tropical Multiloja Tem tradição No mercado Sim, anos e anos Vendendo material escolar Então antes de procurar Nada de canto de sereia Não vai atrás Negócio de centavos Não, mano Esse negócio de centavos Aí desconto de centavos Venha no lugar certo A Tropical Multiloja Canto de sereia Aqui não Não é isso, Felipe? Com certeza E eu estou aqui aproveitando Olha o que chegou novo Esses contatos Pra encapar caderno E além dele encapar caderno A gente também pode Encapar móvel Dentro de casa Ele é multiuso E olha só o preço 3,20 O metro O metro Tá barato demais E tem outros modelos Aqui também Olha esse aqui A cerâmica portuguesa Não é isso? A portuguesa Tem a pele Tem a madeira Tem uns texturizados Que são lindos Pra quem quer Alguma coisa um pouco Mais sofisticada E barata Porque 3,20 O metro Numa casa de decoração Isso daqui Deve ser uns 15 reais Entendeu? É uns 15 e 20 reais Só que na Tropical Multiloja Aqui tem tudo Eu falei tudo Que você precisa Pro volta às aulas Do seu filho Da sua filha Dos sobrinhos De toda a criançada De todo mundo Baixas neon Que chegaram agora Essas cores neon Que estão na moda São as cores do carnaval Já vai carnaval Já vai material escolar Já vai tudo na cor 3,90 3,90 Olha só que pasta maneira Que bacana Pra você comprar Pra sua filha Pro seu filho Também tem a verde Também Pra não se perder É por isso Tá todo mundo aqui Comprando Aproveitando Olha a loja lotada Todo mundo aproveitando As facilidades também Que nós temos aqui Na loja Pra você Não deixar de comprar O material Chegando o final Do mês Você ainda não comprou O material escolar Do seu filho E da sua filha E tem um outro detalhe Viu telespectador Vai voltar às aulas Aí você vai marcar Bobeira Claro que não Que tem a facilidade No pagamento Com certeza A vista Como todo mundo Cartão de crédito Até três vezes E agora o nosso crediário Só basta o RG E o celular Pra você fazer Uma análise de crédito E aí já pode sair daqui Com 350 de crédito E é só felicidade Comprar e aproveitar Tanto pro material escolar Agora pro carnaval E assim pra todas as épocas E criar nosso crediário Da Tropical Que é o Credifácil Maravilha Felipe Um grande abraço Pra você Ótimas vendas Amanhã sabadão Funcionando também Domingo também Domingo também Domingo também Todas as lojas Estarão abertas Do centro a partir De nove horas Nove e meia E do shopping A partir das quatorze horas Isso mesmo Via Norte Saldanha Marinho E praça Terreira Aranha Tropical Multilog Já sabe da nada De canto de sereia O seu lugar É aqui Volto contigo Márcia Obrigada Monte das Oliveiras Na Zona Norte Criando Mal feito Eu vou conversar Com o assinante Dos moradores Ô dona Francisca É difícil Eu sei que moram Muitos idosos Aqui embaixo E tem dificuldade De chegar até As suas residências Muitas dificuldades Eles vêm Aí eles vão descendo Lá pelo quintal Do meu vizinho Porque não dá Pra descer mais aqui Quando a laga Aí é horrível Só vocês vendo Então eu peço Que o prefeito Tenha Tenha menos coragem De vir aqui Menos filmar Pra vir ver Junto com nós Quanto tempo Tá isso aqui Eu vi que vocês Tavam conversando aqui Há 12 anos aqui E isso aqui É assim mesmo A gente já veio Não sei quanto A reportagem E nada Quando chove Isso aqui alaga Chove alaga Aí o morador Se tiver perreado Que alaga lá embaixo Porque não tem Onde a água descer Olha Márcia Existem muitos moradores Aqui ó No beco Carnaúba Que são os mais prejudicados Claro que aqui Ninguém passa Sabe o que eu fico Me perguntando Márcia Por exemplo Uma dona de casa Que precisa chegar em casa Aqui com compra Supermercado Compra de feira Ou precisa fazer Uma reforma em casa Como é que chega lá Com uma rua dessa Que quase vocês Não tem acesso Às residências É verdade Realmente Um dia desse Eu fui pra igreja Eu caí ali De joelho É muito arriscado É muito perigoso E principalmente À noite Fica ao ser do bandido A gente corre risco De ser assaltado Muita gente já foi assaltado Aqui também Justamente por causa Dessa saída Que não tem Aí vocês utilizam Aquela escada improvisada Isso Que é do vizinho ali Como é que é o seu nome? Ana Carla Você caiu ali Foi eu caí Olha Vem cá Márcia Vamos mostrar aqui Vou já conversar com o vizinho E com a outra vizinha aqui Vou mostrar aqui pra vocês Márcia Olha só O lixaral aqui Isso aqui São os moradores Que já tentam amenizar A situação aqui Mas é muito complicado Vou mostrar pra você Márcia A única escada A única parte Que dá acesso Aqui Os moradores do Beco Carnaú Olha só a situação Olha por onde A senhora tava falando Que ela passou por aqui E caiu Esse aqui é o único acesso Tem que passar por dentro da casa Do vizinho aqui Deixa eu conversar com ele Que ele tá até gravando aqui Márcia Porque já vieram inúmeros Políticos aqui Tentar resolver o problema Como é que é o nome do senhor? Valdir O senhor Valdir O senhor Valdir é que cedeu Essa parte do terreno dele Pra poder ter acesso Né senhor Valdir? Justamente Porque o pessoal passava por aqui Só que como quebrou todinho aqui Então o pessoal Estão passando por dentro do meu terreno Entendeu? Então a gente queria que alguém Fizesse alguma coisa Pra melhorar a situação Aqui do povo Dessa rua O senhor falou que isso aqui Já tem anos né? Já tem mais de 20 anos O senhor vem aqui Promete Promete Fizeram duas escadarias Todas as duas quebrou Entendeu? Agora Márcia Sabe qual é a A vergonha que eu sinto? É que eu tava conversando Com o senhor Valdir E ele disse que já entrou Em contato com algumas Autoridades E já foi dito Pros moradores Que isso aqui já tá concluído Imagina você Quem foi que falou pro senhor Que isso aqui tá concluído? O pessoal na câmera Falou pro meu genro Que ele trabalha lá Disse que já tá concluída Essa rua Ou seja Pra ele está tudo lindo Pra ele está tudo lindo Asfalto Meio fio Meio fio Drenagem Drenagem Entendeu? Isso é uma vergonha Márcia É uma vergonha Porque a gente tá mostrando aqui A realidade dos fatos Você tá vendo aqui A situação da rua E a água não para A água vem descendo aqui Faça sol Faça chuva Vai descendo E cada vez mais Vai corroendo Aí você pode me perguntar assim Mas Márcio O pessoal já procurou O distrito de obras Porque O poder público Muitas vezes Nem sabe O que tá acontecendo Pasme Márcia Tem um orador aqui Vem cá Márcia Tem um orador Que ele fez aqui Uma lista De quantas ligações Ele já fez Quantas ligações Seu esposo já fez Não tem nem conta né Ele sempre tá ligando Pro ACIM Lá de Santa e Teovina E eles ficam só prometendo Dizendo que vem Que vem E que já tá anotado lá Pra vir ver E nunca aparece ninguém Veio um pessoal aí Meio político Disseram que iam fazer alguma coisa Reuniu alguns vizinhos Prometeu Mas também não voltaram Dizem que semana seguinte vinha Nunca voltaram Fora o que a gente já colocou Vídeo De alagação Coisas tristes Porque aqui quando a gente procura Se eu falar uma coisa Eu não vou falar só por mim Eu falo por todos Que estão aqui Cada mãe de família Que fica sofrendo aí Tirando as coisas E cuidando dos seus filhos Com medo da alagação Isso é muito triste As pessoas só vêem O lado bom deles O da gente aí não vê Que a gente também Porque é pobre E não precisa ter Coisas boas né Como é que é o nome do seu esposo? O nome do meu esposo É Leodivão O seu Léo Márcia Posso chamar de Léo? Ele é deficiente Pode chamar ele de Léo? Pode É isso que eu ia dizer O seu Léo Márcia Ele tem Ele é portador de necessidades especiais Ele anda de cadeira de roda? Não Ele anda Mas ele tem problema na perna? Tem Ele puxa a perna Imagina Márcia O seu Léo descendo Esse espaço aqui A gente está num mundo Numa época de acessibilidade A gente vem falando De valorização De inclusão social E a gente não vê isso Na periferia Márcia Infelizmente Seu Léo tem problema na perna E tem que passar por essa situação Que nós mostramos aqui Ele já perdeu a conta Vem cá Márcia Ele já perdeu a conta De quantas ligações Ele já fez Para o distrito de obras Aqui do Santa Etelvina E eu vou falar uma coisa Para você Márcia Vem cá Márcia Que eu vou mostrar aqui Lá no fundo Aquilo que eu Fiquei de mostrar aqui Na televisão Márcia O seu Léo Precisa De uma resposta Porque ele já fez Várias ligações Para o distrito de obras Aqui do Novo Israel E ninguém Deu a mínima Como eu estou te falando Eu já acompanho Esses casos Junto a comunidade E sei que esse distrito De obras aqui do Novo Israel É problemático É problemático O pessoal liga para lá E ninguém Dá a mínima O serviço aqui Não precisa ser um especialista Nem engenheiro técnico Nem nada Para entender Como é que funciona aqui Aqui É uma rede de drenagem Márcia É uma rede de drenagem Que o poder público Pode fazer uma caixa Para receber a água Que vem de cima A água que vem de cima Da carnaúba Recebe aqui E a tubulação Vai se conectar Com aquela outra Lá no fundo Que é a maior Que dá direto Lá no passarinho O passarinho Aquele garapé do passarinho Passa bem aqui Bem próximo Não dá 200 metros Sabe Então É uma situação De bom senso E de boa vontade Tá certo Que a gente deixa O espaço aberto aqui Para a Secretaria Municipal De Infraestrutura Para se pronunciar Quanto a esse caso Aqui vivido Pelos moradores E do Beco Carnaúba No Monte das Oliveiras Na Zona Norte Eu não sei se o Marçal Mostrou para você Marcia Que o tubo passa Bem ali A tubulação passa ali No final Do Beco Carnaúba Eu deixo o espaço aberto E para você comentar Marcia Sobre essa situação Aqui dos moradores Da rua Carnaúba Do Monte das Oliveiras Na Zona Norte Obrigada Marcio Paz Barreto Imagens ao vivo Do Monte das Oliveiras A gente está trazendo Informações para você Que tem doutorado Sobre mais uma denúncia Da comunidade Marcio Paz Barreto Muito obrigado aí Por ter trazido Por ter sido a voz O porta-voz Da comunidade Junto aos poderes públicos Para que a gente veja A comunidade tendo mais dignidade E sendo atendida Pelos poderes públicos São 11 horas e 53 minutos Deixa eu trazer uma informação De última hora para você Daqui a pouquinho A gente vai trazer outros detalhes Sobre um assalto Que aconteceu agora há pouco No estacionamento Da Prefeitura Municipal de Manaus Na sede da Prefeitura Municipal de Manaus Uma procuradora do município Estava chegando até a sede Se dirigindo até o carro dela Quando foi abordada por bandidos Na sede da Prefeitura Ela reagiu ao assalto E acabou sendo atingida Com um disparo na mão A gente vai trazer daqui a pouquinho Outros detalhes Com o Luiz Rodrigues Que está indo para lá E vai entrar ao vivo Aqui no programa da comunidade Aguarda aí Que daqui a pouco A gente traz outros detalhes Enquanto isso Vamos para o interior do estado Vice-presidente De uma das agremiações De Ciranda De Manacapuru Foi preso Por estupro de vulnerável Lá na cidade Lá no município O homem se apresentou espontaneamente Na delegacia Acompanhado do advogado Quem traz os detalhes É o Marcelo Bezerra A polícia civil Cumpriu o mandado de prisão Pelo crime de estupro de vulnerável Em nome de um homem De 39 anos Vice-presidente De uma agremiação Da Ciranda Da aqui de Manacapuru Ele se apresentou Espontaneamente Com seu advogado Na delegacia A vítima É uma adolescente De 15 anos De acordo com a delegada Roberta Merli O crime aconteceu No dia 27 de dezembro De 2019 Por volta das 18h30 Na ocasião A vítima Por meio de um aplicativo De mensagem instantânea Conheceu o homem Que se passou Por uma menina No dia mencionado Eles marcaram Um encontro No galpão da agremiação Localizado no bairro Da Terra Preta A delegada Explicou ainda Que no dia do crime Após encontrar A adolescente O homem alegou Para a vítima Que era o pai da menina Que estava falando com ela Pelo aplicativo De mensagens Ele falou ainda Para a menina Que estava chegando No local Porém a menina Não chegou Depois de ameaçar Ele abusou sexualmente Da vítima Após o crime A adolescente Falou o abuso Para a mãe dela Que veio a delegacia Formalizar a denúncia O homem foi indiciado Por estupro de vulnerável Após o extrâmite cabível O homem foi levado Para a carceragem Da delegacia policial Onde vai ficar A disposição Do poder judiciário Volto com você Aí no estúdio Obrigada Marcelo Bezerra Que traz as informações Para a gente Você que está aí do outro lado Querendo saber Outros detalhes Sobre esse caso Lá de Manacapuru Onde essa menina Acabou sendo estuprada Pelo ex-presidente Da agremiação A gente vai ao vivo A gente vai ao vivo agora Falar ao vivo agora Com Marcelo Bezerra Você que está aí do outro lado Acompanhando a gente Vamos conversar com o Marcelo Bezerra Ao vivo Que tem informações atualizadas Inclusive sobre a prisão Vamos conversar por telefone Que vai trazer informações atualizadas Sobre a prisão Desse ex-presidente Aí viu Oi Marcelo Bom dia pra você Bom dia Márcia Bom dia a todos Que acompanham o programa Agora Aqui pela TV em Tempo Exatamente Como você viu aí no BT Os nossos telespectadores Queremos atualizar aqui As informações Este homem De 39 anos Suspeito De estuprar Essa adolescente O crime que aconteceu No final de dezembro De 2019 No dia 27 Foi solto O Marcelo Asmar Foi no final de ontem Na ação da tarde de ontem Pela justiça Para a gente Manacapuru O crime O pedido Da prisão E está cortado no microfone A promotora do plantão Deu parecer favorável Ao pedido de prisão Desse rapaz Desse suspeito E a juíza platonista Deferiu O pedido de prisão Está aí tudo bem Só que no final da tarde Ontem O juiz O doutor Gedilson de Souza Lima Da primeira vara criminal Fez todos os procedimentos E soltou Fez a soltura Do suspeito E ele ontem O advogado Todo o advogado Coenho Fez os procedimentos E ele está solto Inclusive Marcelo Asmar Tem pessoas Que já procuraram A delegacia Já para Fazer a denúncia Inclusive Tem muitas meninas Segundo informações Que foram Abusadas por ele Que está procurando A delegacia Para fazer Essa denúncia Então vale E ressaltar A polícia A delegada Ela disse Que somente O ministério Público Que pode Resolver A situação Se ele pode Ou não Voltar Para a cadeia Marcelo Asmar Volto com você Obrigada Marcelo Bezerra Não só O ministério Público Mas conforme Foram aparecendo Outras denúncias Ele vai ser preso Por cada uma Dessas denúncias Ele conseguiu Aí uma liberdade Provisória Não sei quais foram Os argumentos Do advogado dele Que foram aceitos Pelo juiz E por isso Ele foi liberado Mas ele pode Ser preso De novo Se outras meninas Ou outras mulheres Realmente Tiverem a coragem De denunciá-lo É importante Que o crime de estupro Basta a primeira Denunciar Quando a primeira Conta Aparece mais um monte As mulheres Ficam sem coragem De exigir A justiça Ficam sem coragem De dizer Que foram vítimas De um estupro Tenham coragem Tenham coragem A culpa de você Ser estuprada Não é sua Não importa a roupa Que eu vista Ou a forma Como eu me comporte Se eu disse Que não É não E eu posso dizer Não Dentro de um quarto De motel Nua Se eu disser Não quero mais O homem tem que respeitar A minha vontade Ou a vontade De quem quer Que esteja E eu estou sendo Bem clara com você Que está aí do outro lado Porque o homem Ele tem que ter raciocínio O homem é racional Ele não é irracional E quem manda Lá embaixo É a cabeça aqui Só para deixar muito claro Para você que tem do outro lado Então mulheres Não É não Independente de que momento Você esteja com a pessoa É não Então denuncie Conte Vá até a polícia E acaba com essa história Porque bastou uma denunciar Para você ver um monte Denunciando também Me dá o horário aqui 11 horas e 59 minutos Antes do meio dia Eu quero falar com a banda Quebradeira E aí Alice Tudo bom Vem cá Ela que falou comigo No meu direct Lá no Instagram E ficou um tempão lá Porque as vezes Eu não consigo ver Tem tanta gente lá Que eu não consigo enxergar rápido Mas devagarzinho A gente vai respondendo Apresenta a banda Gente Aqui é a banda Quebradeira de Manaus Esse aqui é meu parceiro de palco O Kerminson Show Cícero Gomes Maestro da banda E Robertinho da Guitarra Robertinho da Guitarra É isso aí Todos eles aqui hoje No Talento da Comunidade Agora vai Obrigada meu Senhor Jesus Cristo Ah isso aí Vamos para tocar A gente vai para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Vamos que vamos Coloca a delicinha Bora Marcia Se é quebradeira Manaus ao vivo Não chame não que eu vou Eu saio Eu bebo Eu beijo Mas se for preciso Atender Outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Que o pegue não resolve nada Isso é na pessoa certa De fazer amor com a errada Oh minha delicinha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta pra vida minha E aquela mexidinha Só você tinha Aquela mexidinha Só você tinha Com minha delicinha Volta pra vida minha Com minha delicinha Volta pra vida minha E aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Chama o solinho É pra ver Manaus ao vivo Eu saio Eu bebo Eu beijo Mas se for preciso Até venho outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Com minha delicinha Volta pra vida minha Com minha delicinha Volta pra vida minha E aquela mexidinha Só você tinha E aquela mexidinha Só você tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha E aquela mexidinha Só você tinha E aquela mexidinha E aquela mexidinha Só você tinha Chama o solinho Quebradeira Manaus ao vivo No chame com o que eu vou